As reformas estruturais são assunto corrente no Brasil desde os anos 90. Algumas caminharam, outras evoluíram muito pouco. Talvez a reforma política seja uma das mais discutidas hoje em dia, pelo momento que vivemos de eleições gerais. E qual seria o modelo ideal de reforma política eleitoral que pensa o ministro Marco Aurélio Mello, um dos mais importantes e atuantes ministros, presidentes do Tribunal Superior Eleitoral. Ministro, antes de tudo, seja bem-vindo. Uma satisfação enorme poder discorrer sobre a nossa justiça eleitoral, sobre a escolha dos representantes. E eu diria que precisamos, em um primeiro passo, avançar no campo cultural, para que o eleitor perceba, ele próprio, a importância do voto. Ou seja, o voto, ele é uno, mas somado a tantos outros, resulta na escolha dos representantes. Agora, em termos de legislação, há muito o que fazer. Por que não discutir algo que já é a realidade? O voto hoje, em última análise, ele é facultativo, ele não é obrigatório. Porque não podemos cogitar de obrigatoriedade quando alguém pode deixar de exercer esse direito inerente à cidadania e simplesmente pagar uma multa de dois reais. Irrisória, diga-se ele passar. Irrisórias as multas, né? Não é de direito, mas é de fato, então. Exato, exato. Outra coisa também, há um contrassenso. Como é que eu posso admitir que algo seja, ao mesmo tempo, o exercício da cidadania, um direito do cidadão e uma obrigação desse mesmo cidadão? Isso leva a certos eleitores comparecerem à orna aborrecidos, contrariados com o que estão fazendo. Ou então, não darem simplesmente importância ao ato de votar. Filosoficamente, independentemente do momento cultural do Brasil, o senhor, que tanto tempo teve à frente do TSE, o senhor teve três mandatos à frente do TSE como presidente, né? Eu me lembro, inclusive, dos discursos que o senhor fazia em cadeia de rede nacional, de TV e rádio, antes do dia eleitoral, antes dos primeiros, ou dois, ou terceiros dias de outubro. O senhor é a favor ou contra o voto obrigatório? Eu sou contra o voto obrigatório, como sou a favor do financiamento estritamente público. Eu não posso conceber o que há nos dias atuais. Público que venha do Estado, do imposto que já foi recolhido, ou que apenas o cidadão do público, ou seja, contribua como pessoa física? Não, o Estado participando, o Estado providenciando a realização das eleições e o conhecimento do perfil dos candidatos. Hoje o financiamento é misto. Nós temos o privado, inclusive com pessoas jurídicas, que não são altruístas, de direito privado doando e, posteriormente, o troco sai muito caro à sociedade brasileira e algumas empresas chegam a ser pressionadas a doarem e doam a vários candidatos e o financiamento público. Por exemplo, horário de propaganda eleitoral gratuito. É gratuito? Não. Todos nós pagamos o espaço que é ocupado pelos candidatos. Porque as emissoras de rádio e TV... Elas se compensam... De alguma outra maneira. ...quanto aos tributos devidos. Se compensam e se compensam a larga. Quando o senhor diz que o senhor defende o financiamento público, o senhor diz que tem a achar que antes ou depois é isso, ou do partido que, de alguma forma, pressiona a empresa a doar, ou depois da empresa, uma vez que esse candidato se eleja, cobrar a fatura. É isso? Exato. E é isso que custa caro à sociedade? Custa caro à sociedade. Porque, como eu falei, não há nesse campo altruísmo. Sempre se busca, posteriormente, e as importâncias são muito altas, a importância é salvo de doações, se busca uma contraprestação. E essa contraprestação é que sai cara para a sociedade brasileira. Mas, infelizmente, começamos a julgar essa matéria. Eu, inclusive, fugia a tradição, ao meu feitinho, antecipando o meu voto como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mas houve um pedido de vista e não pudemos decidir o tema para essas eleições. Ou seja, qualquer decisão que seja vale apenas para o próximo pleito. É isso? Se for uma decisão anterior, mas já ocorreram, evidentemente, as doações, a maioria das doações, se for uma decisão anterior, valerá imediatamente, porque nós não estaremos legislando. A lei é que é ditada em um exercício, ela não pode ser aplicada às eleições que ocorram até um ano após. Ministro, tem uma coisa no financiamento privado de campanhas no Brasil que chama atenção? Porque, no mínimo, é esdrúxulo e o senhor diz que não há empresários altruístas. Boa parte não é altruísta na hora de fazer a doação. O mesmo banco, a mesma empreiteira, dá o mesmo valor para os dois ou três candidatos que têm chance de se eleger, sobretudo a cargos executivos, nós estamos falando de presidência da república e, no caso, governadores nessa eleição, mas ocorre o mesmo nas prefeituras. Como é que o senhor vê um empresário que consegue doar dois ou três ou quatro, dez milhões para um candidato e dois ou três ou quatro para o candidato opositor, sendo que, em tese, são propostas diferentes para o país? Esse fato, esse fenômeno das doações múltiplas, respalda o que eu acabei de dizer. O doador fica receoso de o donatário não ser eleito para o cargo. Então, o que ele faz? Ele atua como se estivesse defrontando com o jogo do bicho. Ele cerca por todos os lados e doa vários candidatos. Não há nenhuma ideologia, não há o interesse em ver um representante do segmento econômico no qual esteja a empresa. O senhor fez menção, os empresários são parte da sociedade, porque, em algum momento, a gente vai separar os candidatos desse outro lado, que têm interesses específicos. O senhor falou que há necessidade de uma evolução cultural da sociedade brasileira. Começa por aí ou esse seria um dos pontos a ter essa evolução na compreensão do processo eleitoral? Começa por aí. E se você perceber a nossa propaganda institucional, e ela vem da minha gestão, toda a propaganda, inclusive a última que vai à telinha com a Daniela Mercury, você vai ver a nossa preocupação, a nossa preocupação tendo em vista a decepção dos cidadãos em geral com a política nacional, com a política brasileira. Tanto que nós substituímos aquele refrão vem para a rua por vem para a urna. E estamos tentando sensibilizar o eleitor, dizendo que o voto dele vale o Brasil. Por que o senhor acha que houve essa desilusão com o mundo político brasileiro, nesses níveis que estamos presenciando atualmente? Ante o fato de, principalmente, o Congresso Nacional estar devendo muito à sociedade brasileira em termos de atuação. Até se diz que o Supremo vem se substituindo ao Congresso. Não é verdade, porque a nossa atuação é vinculada. E nós partimos sempre do direito posto, do direito posto pelos congressistas. Agora precisamos avançar. E esse avanço passa necessariamente pela conscientização do eleitor. Ele precisa examinar o perfil daquele que praticará atos que interferirão na vida dele eleitor e da respectiva família. Muitos não percebem isso. Daí, falando em reforma política, a proposta de voto distrital, o senhor é a favor? O senhor acha que seria um avanço? Sou a favor, porque, em tese, o voto distrital permitirá um acompanhamento mais de perto do eleito. Ou seja, daquele que mereceu o voto do eleitor. E o distrital? O distrital misto? Alguma alternância disso? Propostas. O que eu penso é que nós precisamos sair dessa apatia. E parece que ainda nós vamos ter essa inércia do Congresso Nacional em termos de reforma política por muito tempo. Como também tarda uma reforma tributária que simplifique a vida do brasileiro? O senhor está sugerindo uma simplificação da relação do brasileiro com o Estado, seja lá o momento do Estado, seja o momento que ele tem que pagar impostos, seja o momento que ele tem que lidar com a política que vai eleger o próximo governante, o próximo parlamentar, o próximo congressista, seja lá quem for, é essa aproximação entre Estado e cidadão. Exato. Para ter-se um engajamento maior das pessoas. As pessoas precisam se sentir partícipes na grande obra que é o Brasil sonhado, o Brasil de amanhã. Mas eu não teria que aumentar a lógica democrática das eleições? Eu explico o que eu quero dizer. Se um candidato, se qualquer pessoa no Brasil se julgar capaz e interessada em um cargo, ele tem que pertencer a um partido, que normalmente são estruturas arcaicas e que têm donos. Lamentavelmente, essa é a realidade brasileira e não passa por um ou outro partido. Essa é a lógica da estrutura partidária brasileira. Eu não tenho, portanto, candidaturas independentes como se tem em outros lugares do mundo. Mais que isso, os candidatos que são apresentados são a decisão interna do partido. Não se tem, por exemplo, prévias em que os filiados daquele partido possam escolher qual será o candidato a representá-los em uma eleição executiva, qualquer que seja, a prefeitura, o governo ou a presidência. Eu não tenho que mexer lá atrás em como os partidos escolhem e talvez dar essa liberdade de candidatura independente de partido? Sem dúvida alguma. O senhor é liberal nesse aspecto, ministro? Olha, a convenção para escolha dos candidatos, ela é algo fechado. Ela passa a ser perniciosa. Vou dar um exemplo. Nós sabemos que o gênero feminino no Brasil é a maioria. Houve necessidade de uma lei prevendo que não se pode ter em qualquer dos gêneros e nós, homens, não precisamos dessa proteção mais do que 70% dos candidatos de um certo gênero. O que ocorre? As mulheres, às vezes, elas são pinçadas nas convenções apenas para figurarem em termos de participação, em termos de candidatura realmente para valer, para se disputar a eleição. Por isso é que nós estamos aí numa colocação no cenário mundial em termos de participação feminina na política que é vergonhosa. Somos o centésimo, quinquagésimo, oitavo país no mundo, inclusive atrás de alguns países muçulmanos. Dentre as reformas, o senhor citou a tributária também, e eu fiz menção à reforma política eleitoral, o senhor elegeria uma, pelo fato de já ter sido presidente do TSE por três vezes, mas o senhor elegeria uma como mais importante, talvez a política eleitoral? Começaria daí a grande mudança no país? Sim, porque as demais mudanças, elas dependem substancialmente dos nossos representantes. Agora vou voltar à tecla inicial. Tudo passa por um avanço cultural que pressupõe educação, mas educação em seu sentido maior. E essa educação hoje vai ter que ser resolvida por quem está eleito pelo sistema atual. Aí eu lhe pergunto, o senhor tem esperança numa mudança dos homens aí? Eu tenho pena de quem for reeleito, ou se a presidente Dilma for reeleita. Os problemas represados são muitos. E o próximo presidente, ele vai consumir os quatro anos tentando sanear o quadro. Ministro, se não me falha a memória, o senhor está no Supremo Tribunal Federal desde 1990. O senhor está, portanto, então há 24 anos no Supremo. Passou pelo TSE três vezes. Não raro, uma das maiores reclamações da sociedade brasileira é a amorosidade da justiça do país. E isso traria, sobretudo, injustiça. O que, de alguma forma, é uma contradição absurda. Por que nós vivemos um cenário como esse, o senhor que está há tanto tempo na justiça, por que temos isso, tanto em primeira instância, em segunda instância, ou mesmo na mais alta corte? Essa demora. O último caso, talvez, o caso do Mensalão, seja dos mais, até porque mais populares, mas houve desde a denúncia, ou do caso em si, em 2005, até o julgamento final, que de alguma forma foi feito no ano passado, com uma conclusão ainda esse ano, nós estamos de 2005 para 2014, foram praticamente oito ou nove anos. Por que essa demora, tanto para poder dizer se alguém é ou não culpado num país como esse? A demora, sem dúvida alguma, decorre da sobrecarga de processo. Não é aceitável, por exemplo, que com a responsabilidade que tenha, ou que tenha o Supremo, cada integrante do Supremo receba, por semana, uma média de 100 processos. Eu até brinco e digo, não sou mais operador do direito, sou estivador do direito. Estivador? Estivador do direito. Agora, me divirto o tempo todo, porque faço o que eu gosto. Por isso é que eu não estou aposentado e tive tempo para me aposentar com 51 anos de idade, e continuo em atividade, só sairei na undécima hora. Agora, temos um outro detalhe. O que ocorre com um brasileiro? Quando ele tem um direito que acha que foi espesinhado, que foi inobservado pela parte, ele não senta à mesa de negociação com um espírito objetivando chegar a um acordo. Ele não transige na posição inicial e só acredita na solução dada pelo Estado juiz. Mais do que isso, nós vivenciamos uma Constituição Federal que é analítica em termos de direitos. Mais do que isso, a tendência é a pessoa apenas olhar para os próprios interesses, não vislumbrando o interesse alheio. Por isso, surgem os descompassos e eles desagam no judiciário. Não podemos exigir da magistratura nacional um esforço maior. Da magistratura nacional como composta pelos juízes. E a arte de julgar é indelegável. Você não pode pegar ações e distribuir essas ações entre os servidores do cartório. Ou seja, o julgamento depende muito da formação técnica e humanística daquele que deva implementá-lo. Então, é um círculo vicioso. E, além disso, sempre se presume que uma decisão contrária aos interesses seja uma decisão errônea. Há uma garantia constitucional de acesso ao judiciário para afastar lesão a direito ou ameaça de lesão a direito. Mas, se quer o duplo grau, o duplo pronunciamento, o recurso, não está compreendido como garantia constitucional. Mas, temos uma parafernália de recursos. Tanto que, às vezes, há até dificuldade do presidente do órgão no Supremo de se referir à nomenclatura do recurso. Já que tem várias iniciais revelando aqueles que foram anteriormente interpostos. A súmula vinculante foi um avanço nessa ideia? Foi um avanço, mas o verbete da súmula vinculante, ele pressupõe reiterados pronunciamentos. Eu, agora mesmo, eu devo dar uma parada nos meus processos para fazer uma garimpagem do que já foi pacificado pelo Supremo e propor verbetes. Eu fiz isso no Tribunal Superior do Trabalho, onde eu fui ministro por oito anos. E avançamos muito, mas a dinâmica dos trabalhos no Supremo, às vezes, não permite que você pare para realmente pensar os precedentes e ter a edição de verbetes vinculantes. Ministro, eu não tenho, nem como pessoa física e nem como jornalista, o hábito de passar a mão na cabeça da população brasileira. Acho que tem suas culpas e deve pagar por elas. Mas, em algum momento, o Estado brasileiro, e talvez não tenha sido só em algum momento, mostrou como se faz e como se faz errado. Não raro a Advocacia Geral da União recorria ad infinitum em qualquer processo. O que os advogados fazem hoje, talvez, a pedido da parte que os contrata, seja o mesmo. E, conversarmos um pouco antes, o senhor dizia que havia um problema de o advogado não ter a confiança completa de quem o contratou e colocar recursos até o limite do possível. O que faz com que a justiça trabalhe mais, desnecessariamente, porque a decisão não vai mudar por causa disso. Se o Estado praticava isso, pratica ainda? A Advocacia Geral da União tem essa prática ainda de recorrer, 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 porque o Estado tem que recorrer? Não, a Advocacia, até certo ponto, ela racionalizou os trabalhos. Ou seja, racionalizou orientando os advogados da União a não interporem recursos que seriam meramente protelatórios. Agora, alguma coisa de errado existe. Por quê? Se nós fizermos um levantamento, nós vamos ver que o exemplo não vem de cima, não vem do Estado. Nós vamos ver que o Estado está em praticamente mais de 50% dos processos em curso. E, evidentemente, o cidadão comum não tem prazer em litigar com o Estado. Quando ele vai à justiça, é porque o Estado não observou um direito dele cidadão. Claro que há exceções. Então, nós precisamos aí de uma mudança de postura por parte do Estado. Ou seja, ele deve realmente reconhecer o direito do cidadão e não se valer de uma posição de força, já que tem uma infraestrutura jurídica para defender-se e alimentar esse grande número de processos existentes. O Estado não pode tripudiar considerado cidadão e me refiro ao cidadão em geral. O filósofo Roberto Romano tem uma frase que diz que no Brasil, embora sejamos uma democracia, não temos o que ele chama do automatismo da vida democrática. Você tem um direito reconhecido, legal, mas você precisa fazer muito esforço para ter o seu direito reconhecido. Ou seja, e a outra parte é o Estado brasileiro. O que é preciso para tentar diminuir esse mar de litigantes que temos hoje no país? É o Estado começar a tratar o cidadão com mais decência e o cidadão passar a acreditar mais no Estado? Mas é preciso do quê? De um pacto? Não seria um pacto federativo, é um pacto nacional? É isso? Ele hoje aposta até mesmo na morosidade da justiça e posterga os problemas. Com isso ele não tem problemas de caixa, ele não satisfaz imediatamente certos direitos. Ele litiga, às vezes ele sabe que um preceito é inconstitucional, mas aciona, por exemplo, esse preceito visando cobrar o tributo. Conta-se até que uma vez um assessor entrou no gabinete de um ministro da Fazenda para propor um projeto de lei. E aí o ministro indagou qual seria naquele projeto a percentagem de inconstitucionalidade. E ele respondeu cerca de 30%. Por quê? Porque naquela época apenas 30% dos cidadãos iriam em juízo reclamar o direito. Ah, era daí que vinha os 30%. Imagina os 30%. Claro que isso é folclore, mas bem revela a postura que o Estado adota. E adota em geral. Quantas e quantas vezes nós declaramos aqui a inconstitucionalidade de preceitos, feçando tributos. Será que não houve o exame pela assessoria no executivo? Será que as comissões de Constituição e Justiça das Casas Legislativas atuaram como deveriam atuar? A resposta é negativa. Ministro, eu vou num ponto que talvez tenha sido dos mais comentados recentemente. O Supremo tinha julgado o mensalão, em tese estava julgado. Alguém foi buscar na letra da lei a possibilidade de um novo julgamento, porque se a diferença entre a votação do pleno do Supremo tinha sido mínima, alguns réus mereciam um novo julgamento. Evidentemente que eu me lembro da repercussão à época, e o cidadão dizia o seguinte, a média dos comentários, sobretudo em redes sociais, mas se a mais alta corte do país tenha decidido por uma maioria em determinada decisão, por que que precisa de um novo julgamento? Não é aí que a justiça se afasta do senso comum, que em algum momento é mais sábio do que qualquer um dos poderes constituídos? Não houve um excesso de privilégio aí? Olha, a interpretação é um ato de vontade, mas é um ato de vontade que tem uma finalidade. No caso concreto, eu vou devolver a pergunta. Se o tribunal não tivesse sofrido uma modificação no preenchimento das cadeiras, teria havido, como houve, a insistência na admissibilidade dos embargos? A resposta é negativa. E se acabou no julgamento dos embargos, dando o dito pelo não dito. E tivemos, por exemplo, a absolvição quanto a um crime que não é grave em si pela pena imposta, mas pelo significado que é o crime de quadrilha. Mas que tinha no somatório uma pena diferente no resultado final, quanto ao cumprimento da pena em regime fechado ou não, com relação ao embargo infringente. Não, aí o que nós tivemos, a rigor, a rigor, tecnicamente, o relator, que se diz que foi um juiz muito duro e talvez ele não tenha sido tão duro assim, poderia ter preconizado o regime fechado. Por quê? Porque as circunstâncias judiciais, que são circunstâncias levadas em conta para a fixação da pena base, se mostraram negativas, mas ele propôs o regime semiaberto como suficiente. E o regime semiaberto, pela jurisprudência pacificada, leva ao trabalho externo, que acaba por revelar não o regime semiaberto, mas o regime aberto. Mas muda a percepção do cidadão que acompanhou o julgamento no primeiro momento. Sem dúvida, a decepção, principalmente do leigo, é enorme. Mas nós observamos a organicidade, não na pena imposta, não no tocante ao regime de cumprimento da pena, que poderia ter sido fechado, mas não houve proposta nesse sentido. Nem do relator, muito menos do revisor. Longe da ideia de justicialismo, e muito pelo contrário, a favor da justiça plena, em algum momento nesse processo, por mais que tecnicamente seja compreensível o que o senhor disse, a sensação que fica por muitos anos agora é de que o privilégio do poder que paga grandes advogados consegue coisas que a maioria da população jamais conseguirá. E aí eu junto a decepção institucional com o país e coloco a justiça nesse mesmo balaio? Lamentavelmente é essa visão do cidadão, que foram beneficiados porque teriam grandes profissionais da advocacia a defendê-los. E não sei se talvez pudéssemos ter sido um pouco mais rigorosos, principalmente sob esse ângulo do regime de cumprimento das penas. Mas a sensação que fica é essa, ou seja, que no caso a decisão não foi uma decisão simplesmente afinada no ordenamento jurídico. Ministro, minha última pergunta ao senhor. Tecnicamente, olhando para os fatos, não apenas para o desejo, o senhor é um otimista em relação ao Brasil, levando-se em conta cada um dos detalhes dos quais discutimos e talvez muitos outros que não tivemos tempo? Sou otimista, sou homem otimista, eu acredito em dias melhores, mas dias melhores passarão necessariamente pela educação do próprio povo brasileiro e ele começa a se manifestar cobrando dos representantes atos que impliquem melhoria do dia a dia e também por uma ótica segundo a qual o que nós precisamos no Brasil, acima de tudo, é de homens, principalmente homens públicos, que observem as leis existentes. Algo que me preocupa muito nos dias atuais, o Instituto da Modulação. Nós assentamos que uma lei nasceu morta, porque contrária à Constituição Federal, e no entanto dizemos, olha, até aqui ela realmente deve ter os efeitos preservados, como se a nossa Constituição não fosse um documento maior e pudesse ser colocada nesse período de vigência de uma lei inconstitucional na prateleira sem concretude maior. Isso é muito ruim, porque estimula, inclusive, a edição pelas câmaras de vereadores, vereadores são muitas no Brasil, pelas assembleias legislativas e pelo Congresso Nacional de Leis Inconstitucionais. Fora os atos que são praticados também à margem da lei das leis, que é a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete. Ministro, Macorello, muito obrigado por nos atender. Obrigado pela gentileza.